Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal JM Soluções. Galera, hoje eu estou aqui na minha oficina com esse micro-ondas da marca Consul, mas o que eu vou ensinar, o que eu vou explicar aqui para vocês, independente da marca, serve para qualquer modelo ou marca de micro-ondas. O cliente deixou esse micro-ondas aqui para mim, aonde ao ligar ele para funcionar ele fica dando aqueles estouros, saindo aqueles estilhaços de faísca logo aqui dentro dele. Então, eu vou estar ensinando para vocês a como resolver esse problema gastando aí na faixa de apenas R$ 5,00. E vou mostrar também para vocês as três possibilidades que pode fazer acontecer esse tipo de defeito, aonde ele estoura ou fica saindo aqueles estilhaços de faísca lá dentro. Ok? Então, fica comigo aí até o final. Se você está assistindo o vídeo aí pela primeira vez e ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa marcado a opção Todos, para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal. Já vai logo abaixo aí, deixa o seu joinha para estar ajudando a fortalecer o canal, para que dessa forma, toda semana aí para a gente contribuir, vamos estar postando sempre muitos vídeos, novidades aí, para sempre estar ajudando vocês aí na manutenção do dia a dia, ok? Então, vamos lá, deixa eu ligar ele aqui para vocês verem. Deixa eu ligar o painel. Ó, vou ligar ele, vou estartar ele logo aqui, ó. Presta atenção lá dentro. Funciona quanto tempo normal? Olha lá, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Desligar ele aqui. Ó, apesar do amperímetro, dá para perceber quando ele funciona, ele está chegando nos 10 amperes aqui normalmente. Chega nos 10 amperes normal. Deixa eu só dar mais uma ligadinha para vocês prestar atenção ali no amperímetro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Já chega. Normalmente isso significa que o trafo está liberando a tensão correta, está chegando tensão no magnetron, e o magnetron está funcionando normalmente, apesar de estar fazendo essas faíscas, esses raios de faísca que está tendo ali dentro. Então vamos lá, vamos ver como que a gente resolve isso, igual eu falei para vocês nessa situação aqui, gastando aí apenas 5 reais ou até menos. Mas vou mostrar também para vocês as outras duas possibilidades a mais que pode acontecer esse tipo de defeito. Deixa eu virar ele aqui. Ó, aqui eu já retirei os parafusos que vão logo atrás dele aqui, ó. Onde não tem segredo, depois de retirado o parafuso, você pega esse tampão dele aqui, ó, levanta e puxa aqui para trás, ó. Ok? Deixa eu deixar ele aqui no canto. Vou virar ele aqui. Muito importante, antes de você colocar a mão no sistema elétrico aqui do micro-onda, já vem aqui, ó, para você trabalhar com segurança e descarrega esse capacitor. De que forma? Você rela uma chave com um cabo de plástico, está segurando o cabo de plástico dela, rela aqui na lataria, vai lá, encosta em um dos terminais lá de um dos polos do capacitor, no outro lado, mesma coisa, ó, encostou aqui, ó, ó. Ok, ó. Dessa forma, não corre o risco de você levar um choque desse capacitor, que ele armazena aí uma tensão que, é, acima dos 2.000 volts aí, se chegar a levar um choque desse capacitor, pode ser fatal, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês a primeira possibilidade. Vou retirar aqui o magnetron dele, ó, vou retirar os dois plugues, já descarreguei o capacitor, aqui eu vou estar trabalhando com segurança. Retirar os dois parafusos aqui da parte de baixo. Beleza, aqui eu já retirei os quatro parafusos do magnetron. Aproveitando esse vídeo, vou responder aí uma dúvida que bastante pessoas andou me perguntando. Perguntou, o magnetron, independente do modelinho aí, pode ser usado qualquer modelo de magnetron em qualquer micro-onda? Tem problema? A resposta é sim, pode usar sem problema. Desde que bata certinho aqui os encaixes, né? E bata também essa parte aqui do radiador dele aqui, onde precisa de, da ventilação aqui da ventoinha, ok? Tem que bater certinho o encaixe e a ventilação. Vai dar certinho, beleza, pode usar sem problema. Pode acontecer de, de um magnetron para o outro, o desempenho cair um pouquinho. Mas, coisa que não tem como a pessoa perceber. Não é uma coisa perceptiva. Cai o desempenho de um modelo para o outro, pode acontecer, mas pouquíssima coisa. Ok? Então pode usar, beleza. Então, a primeira possibilidade que pode acontecer para quando ele dá essas faíscas, esses estouros lá dentro, deixa eu retirar aqui para vocês verem. Isso daqui, está vendo? Ó, a capa da antena do magnetron está danificada. Está vendo o furo aqui? Ó, então vamos ver como que retira ela com facilidade aqui para estar fazendo a substituição, mas fica comigo aí que, na maioria das vezes, o defeito não é só na capa. Ou pode ser que a capa esteja ok e acontece outros tipos de defeito também que dá esses estouros, essas faíscas, logo ali dentro, o interno dele ali, onde coloca os alimentos, ok? Nesse caso aqui, essa capinha aqui está danificada. Ela não pode estar dessa forma aqui. Vamos ver de que forma que retira ela para estar fazendo a troca. Eu faço dessa forma. Eu jogo um pouquinho de esplay desengripante aqui, para facilitar, né? Deixa eu dar uma enxugada aqui. Depois, com a própria mão, se com a mão não dá, pode pegar aqui com alicate. Vamos ver se com o pano eu consigo tirar. Você retira ele torcendo. É, essa daqui está dura. Vamos ver então com alicate. Vamos pegar um alicate aqui. Pega aqui. Aí, consegui retirar. Está vendo? Com alicate é mais fácil. Às vezes tem alguns que a gente consegue retirar com a mão. Enxuga bem, tá? Agora a gente está colocando outra. Beleza. Deixa eu pegar outra capa aqui, ó. Pegar uma do mesmo modelo. Lembrando que essas capas aqui, elas não encontram dela para vender. Você vai encontrar ela de sucata, de magnetron esgotado. Lugar que ele dá manutenção, às vezes joga até fora. Magnetron, quando ele dá defeito, ele não funciona. Onde ele se esgota. Aí você encontra. Está vendo? Eu tenho algumas aqui que eu guardo. Olha o que acontece. Elas furam. Olha o outro aqui também. Olha o tamanho do furo. Olha para vocês aí, ó. Essas duas aqui já eram. Essas daqui são capas que estão ok. Então, por isso que é bom sempre guardar para, numa situação dessa aqui, você consegue estar salvando o micro-ondas. Deixa eu colocar ela, então, aqui no lugar. Colocou aqui, ó. Depois de ter limpado bem, né? Só colocar aqui, ó. E encaixar. Ela tem aquelas amassadinhas ali na lateral. Depois que encaixa, ó. Ela não solta mais. Ok? Então, vamos voltar ali no lugar. Mas, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma das possibilidades que acontece demais. Até nesse micro-onda que eu mencionei com vocês, que vocês fariam o conserto aí com menos de 5 reais, eu imaginava que era só esse tipo de defeito aqui, ó. Que acontece muito aqui, ó. Está vendo? Na guia das ondas dele, na mica. Essa mica aqui, ela funciona como um filtro. Ela é a guia das ondas. Se ela estiver queimada ou estiver danificada, pode estar beleza aqui, ó. A ponta do magnetron que ele vai dar estouro. Ok? Por isso que eu falei para vocês que nesse vídeo vai mostrar como consertar aí com até menos de 5 reais. É que essa mica, ela é bem barata para estar fazendo a compra dela. Ok? Porque eu verifiquei aqui e eu imaginava que só a mica dele estava com defeito. Então, vou fazer a troca aqui da mica. Vocês vão ver que vai ficar beleza. E uma outra possibilidade também, a mica, é o que mais acontece aqui. Essa guia de ondas, na parte dele dá estouro, é a que mais dá defeito. Ok? O que acontece também para fazer, ele está dando esses estouros, esses estilhaços aqui na parte de dentro, é ferrugem. Se você notar muito ferrugem por dentro, o que tem que fazer? Tem que pintar. Tem aquele spray de alta temperatura que ele é próprio para micro-ondas. não pode estar usando qualquer tinta aqui dentro. Beleza? Então, vou retirar aqui essa mica aqui de proteção. Aqui não precisa nem retirar os fios para estar fazendo a troca. Essa mica tem uma travinha logo aqui. Eu vou empurrar ela com uma chavinha. Tem umas que tem um parafusinho. Vou colocar aqui. Está vendo? Ela tem uma travinha. Vamos ver se empurrando que ela vai. Vou pegar ela com a alicatinha ali. Tem umas que é um parafusinho e tem umas que é só encaixadinha mesmo ali. Vou apertar a pontinha e empurrar. Aqui ela já vai. Já liberei ela lá. Já retirei a travinha. Nisso aqui eu já posso colocar o magnetron no lugar, porque agora para colocar a travinha não vai atrapalhar. Ok? Vamos lá então. Ele fica na posição correta e vamos colocar os parafusos. e vamos lá. Beleza, ó, bem apertado Vou colocar os Os plug de alimentação aqui do magnetron, né? Ok É o mesmo magnetron, tá? Tava com a capinha aqui, ó, mas tá bem ressecadinho Ele caiu daqui, ó Beleza? Ó, vou dar uma ligadinha nele aqui Com essa mica nessa situação, tá? Só pra ver se vai estourar Provavelmente vai Vamos colocar aqui pra vocês verem Vou ligar ele Vamos colocar aqui 30 segundos Olha lá, ó Tá vendo? Deixa eu desligar Ó Com isso, então, dá pra ver Aqui a gente já não vai mais mexer, tá? Não vou nem descarregar o capacitor Que a gente não vai mexer Com isso daqui, ó Que eu mostrei pra vocês Então, se a mica, se a guia de ondas Estiver danificada Mesmo se essa anteninha Anteninha, essa capa da antena dele aqui tiver ok Vocês viram que a gente trocou lá A capa tá ok Ele vai continuar dando esses estilhaços aqui dentro, ó Por causa que tá danificado Queimou, ok? Então, primeira coisa que você faz Quando o teu micro-onda tiver É, dando esses estilhaços Vem aqui primeiramente Aqui nessa mica Se você pode Tá trocando ela Primeiro É, se você não tem muita prática Igual eu falei pra vocês Essa mica aqui Vocês acham Em lugar que eles dão manutenção em micro-ondas Você acha pra comprar aí por 5 reais Um pedaço aqui pra tá colocando A gente já vai trocar aqui Eu vou mostrar pra vocês Como fazer a troca, tá? Então, primeiro Você pode pegar E fazer a troca dela Se você ver Trocou E você não vai escutar Mais aqueles estouros Aqueles estalos aqui dentro É porque a pontinha Aqui da antena dele A capinha da antena Não tá danificada, ok? Porque mesmo se a mica Que é o guia de ondas aqui Tiver ok E se essa pontinha aqui Tiver danificada Vai continuar dando aqueles estalos Beleza? Então, deixa eu retirar ela fora aqui Ó, ela é só encaixada Tá? Depois que retirou aquela travinha Ó Ok Tá vendo? Ó Aqui Vou pegar uma nova Ó Vou deixar aqui no canto Pra vocês verem Você compra ela Ela vem grande ainda Isso daqui dá pra usar Duas vezes, ok? Isso daqui acontece demais É bom quem dá manutenção Em microondas Sempre tem Você não consegue resolver Se você colocar Isso daqui Dessa forma lá Então vamos lá Vou cortar uma aqui No formato Correto Eu já aproveito Todos os cantinhos dela Aqui Não tem lado Não tem lado Tanto faz o lado Beleza Agora é só cortar no formato Pra gente Voltar no lugar Pra tá fazendo o teste O teste novamente Vamos lá Uma que vocês compram, dá para usar duas vezes. Deixa eu pegar uma travinha aqui para furar aqui. Aqui onde vai aquela travinha, né? Só o suficiente para ela passar mesmo, mesmo, né? Aqui já passa, beleza? Olha como que é simples de você mesmo estar fazendo a troca aí. Vamos voltar lá no lugar. Primeiro eu vou dar uma limpada aqui, está vendo? Vou pegar um pano, passar um alvo aqui e dar uma limpada aqui nesse preto. Só vou dar um pequeno pause para eu limpar aqui e já voltamos, ok? Não vou colocar aqui com esse monte de carvão. Está aqui, ó. Passei um paninho aqui com álcool, dei uma boa limpada aqui. Mas aqui onde deu aquela queimada por causa desses estilhaços de faísca que sai, aqui mesmo que você limpa aqui, não sai, tá? Mas não tem precisão de estar pintando aqui, ok? Porque a miga vai aqui e ela vai estar fazendo a proteção daqui, ó. Aqui não tem jeito, não sai. Só se pintasse mesmo aqui para sair esse preto aqui, ok? Vamos colocar esse guia de ondas aqui para a gente estar fazendo o teste, então. Primeiro, está vendo? Ele tem os dois biquinhos, ó. Eu encaixo lá nas duas pontas lá do canto, ó. Ok? Está vendo que encaixou os dois lá? E aqui, ó, eu dou uma pequena envergada aqui, ó. Ó, já está na posição perfeita, ó. Ó como que é simples, ó, de estar fazendo a troca. E agora colocar a travinha. Como eu falei para vocês, às vezes tem bastante modelo que é só encaixadinha assim. Tem uns que aqui no lugar da travinha é um parafusinho, ok? Vamos lá colocar então, ó. Pronto, já está no lugar perfeito, ó. Vamos então estar fazendo um teste. Deixa eu colocar ele aqui. Está aqui, ó. Coloquei ele então aqui na tomada, display ligado. E vamos ao teste aqui então com a mica nova. Beleza? Deixa eu fechar aqui e colocar ele aqui em 30 segundos. Perfeito. Olha lá para vocês verem, ó. Ó, não está dando mais aqueles estilhaços, ó. Perfeito. Está resolvido o problema do micro-ondas. Pode ver aqui no amperímetro, ó. 10 amperes significa que o magnetron está funcionando perfeitamente, ok? Dá para vocês verem. Acabou aqueles estouros, ó. Então, finalizando esse vídeo, por hoje está aqui um serviço bem simples aqui, que já resolvemos aqui para o cliente. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se é a primeira vez que você está acessando aí, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo. E ativa o sino de notificações aí, se inscreva no canal, para que dessa forma, todo vídeo que a gente postar aqui, o YouTube vai sempre estar te notificando, para você não estar perdendo nenhuma novidade igual a essa daqui, que com certeza ajuda muitas pessoas. Muito obrigado mesmo para você que deixou o seu joinha aí, o seu like aí, para estar ajudando a gente, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos. Um abraço e até a próxima.